Oi gente, tudo bem? Gêmeos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos para uma leitura quinzenal, vamos ver quais energias se apresentam para você, vamos clarificar as energias, lembrando que se trata de uma leitura geral, atemporal, intuitiva, se não fizer sentido para você, solta e procura o seu ascendente, sua Vênus, sua Lua ou o signo mais forte do seu mapa, ok? Peço que tenham maturidade ao ouvir, ao analisar e se fizer sentido, tudo bem, se não fizer, tudo bem também, só peço para você, deixa o like. Já vieram três energias, eu tenho aqui a versatilidade, o argonalta e a incerteza. A versatilidade o próprio nome já diz e isso realmente me fala muito sobre gêmeos. Gêmeos tem uma, como que eu posso dizer assim, se encaixa nas coisas, nos grupos rapidamente, é versátil, é criativo, sabe lidar com mudanças de situação de um modo geral. O argonalta me fala de vencer, transpor o obstáculo, aquilo que muitas vezes a gente pensa que é impossível, mas não é. E a incerteza me fala de uma dualidade aí, é signo de gêmeos também e virgem. Então, com essa versatilidade, com essa força de vontade de trans, não é transgredir, transpor os obstáculos, não fique na incerteza. Escolheu? Vamos embora, tá? Não deixe a incerteza nesses próximos 15 dias tomar conta aí do seu pensamento, ok? Aqui eu tenho o signo de gêmeos, virgem, peixes, câncer e áries, ok? Fundo do deck, o assessoramento. Significa o quê? Que você tenha aí pessoas para te ajudar nesse movimento, nessa mudança no transpor, esse obstáculo pode ser ajuda de pessoas encarnadas ou pode ser também uma ajuda espiritual. Então, pode ser que nesses 15 dias apareça aí para gêmeos, em termos de trabalho. Um pequeno desafio, uma tarefa um pouco mais difícil, onde o chefe, o gestor, algo do tipo, exija um pouco mais de gêmeos e gêmeos têm que colocar aí a cabecinha para funcionar, buscar aí a criatividade, a versatilidade para transpor isso e não ficar com medo, com incerteza. Se eu fizer, se eu fizer, não sei o quê, se eu não fizer, o e se não tem, não pode existir aqui, tá bom, gêmeos? Fundo do deck 3 de paus, é hora sim de se movimentar, de sair, de fazer acontecer. Paus é trabalho, então pode ser que apareça aí alguma coisa no seu trabalho. Virou aqui, ó. Confirmando a incerteza de novo. Bom, a versatilidade veio com o 3 de copas. O 3 de copas me fala de você com um grupo, com mais duas pessoas. Então, pode ser você e duas amigas, usando aí a versatilidade, a criatividade, escolhendo o que fazer, um projeto, um trabalho, um estudo. Perceba que aqui, ó, na versatilidade, ela tem, né, nas mãos um azul, um vermelho, ela tem sobre ela o azul. Deixa eu ver esse símbolo aqui, gente. Ai, como que chama aquele cão? Eita, nós, gente. Peraí, gêmeos, que eu não lembro o nome. 48, 49. O pentagrama universal, tá? Ela tem o signo de mercúrio e me fala de afinidade, de relações afetivas, fala de beleza, alegria, o páreo ideal. Então, aqui, essa versatilidade vem me falar. Você comemorando, você e mais duas pessoas, comemorando algo aí, tá? Onde esse seu espírito criativo, versátil, gêmeos é, como que eu falo? Adaptável. Se adapta em tudo, vai haver comemoração, tá? O organauta que me fala de um momento difícil, né, de superação, de superar obstáculos. Às vezes, o próprio, a superação própria. Eu me superei fazendo isso. Nossa, eu não imaginei que eu fosse ficar tão feliz e que fosse dar certo. Faz com que você se reconheça. Faz com que você passe aí por um exame consciencial, onde você diz, meu Deus, eu despertei, eu consegui, eu me livrei de algo. Me ajudaram, me fortaleceram. O julgamento me fala muito do acordar, do... Não, agora vai ser assim, agora vai ser diferente. Por isso que ele tá aqui de canto com a versatilidade, tá? E a incerteza veio confirmada. Você realmente está de mãos atadas, de olhos vendados. O oito de espadas, ele me fala um pouco de um sofrimento mental. Talvez pra transpor tudo isso, pra você ter festejado, pra você fazer uso desse poder, né, de superação do Argonauta, dessa sua versatilidade, dessa sua criatividade, desse empenho, Então, ainda você pensa, será que eu fiz certo? Fez, você escolheu certo, haverá comemoração. Porque aqui, antes do oito de espadas, do tormento mental, do sofrimento, você passou pelo julgamento. Você passou pelo seu próprio exame de consciência e entendeu que é preciso se libertar, é preciso soltar as amarras e buscar aí o seu caminho. O oito de espadas me fala como se os caminhos estivessem abertos pra você. Onde não faça uso, não deixe a incerteza tomar conta de você, tá? Olha o fundo do deck. Isso vai te trazer essa criatividade, essa superação. Não fique com dúvidas, não fique com incerteza, porque vai trazer retorno financeiro pra você. Você tá parado, feito um dois de paus, talvez não sabendo como agir, não sabendo o que fazer. Então, manifeste, faça a sua parte, que o alto faz a dela, a espiritualidade vai trabalhar. Você, do oito de espadas, você percebe que é tanto tormento mental que você resolve voltar atrás em algum sentido, porque do oito eu volto para o seis, mas eu vou embora. O seis fala de mudança, de você indo para onde, não sei, mas que vem oportunidade nova de trabalho, de dinheiro, vem. E fará com que você comemore. O dois de copas me fala de uma troca de afeto verdadeira. Então, talvez você esteja inseguro em relação a alguma decisão que você tenha que tomar, medo de prejudicar alguém, não sabe se vai pra direita, se vai pra esquerda. Então, o que você faz, aceite as mudanças, tá? Se solte, não sofra por antecipação. Aceite as mudanças que virão pra você, porque você está indo conforme a sua consciência, a sua mente te ordena, te dirige, você tá seguindo a sua intuição. Eu vejo recomeço, eu vejo jovialidade, vontade de fazer acontecer, vontade de buscar, tá? Através do esforço, através do trabalho. E essa versatilidade que começou, ela termina com essa troca de afeto verdadeiro. Então, você tem aí do seu lado, talvez, gêmeos, já uma pessoa ou com essa mudança apareça, né? Alguém aí, uma troca de afeto sincera. Quando eu falo uma troca de afeto sincera, perceba que aqui eu falei você e mais duas pessoas comemorando, eu vejo um trio aqui comemorando. Aqui eu tenho um trio feminino, uma energia feminina. Mas nada me impede de ser energia masculina, tá? A energia aqui é de comemoração. E aqui, não necessariamente um amor verdadeiro, uma troca de afetos em termos de um casal. Pode ser aqui uma verdadeira amizade, tá? Aquele amigo que te ofereceu algo, você ficou inseguro, mas você resolveu mudar. É como se alguém te ofertasse um novo emprego, uma nova carreira, que você fica sem saber o que fazer, você fica aí, se julgando, se martirizando, né? Nesse sofrimento mental. Mas aqui me diz, gêmeos, se alguém oferecer algo para você, que você perceber que vai ser melhor para você e para as pessoas que te, que fazem parte aí da sua família, do seu convívio, vá em busca, vá em busca porque essa oferta está sendo verdadeira. Não é uma oferta, uma trambicagem, vamos dizer assim. Tá bom? O julgamento soma dois. O dois me fala de sabedoria. Você terá a sabedoria suficiente para sair dessa incerteza, sair do sofrimento, aceitar essa mudança, ir em busca, tá? E você pode confiar aqui porque a pessoa que vai te ofertar isso, ela vai te ofertar de uma maneira, assim, sincera, verdadeira, ela vai pensar em você realmente, em te ajudar, não em te prejudicar. Opa, já pulou aqui. O nove de paus. O nove de paus me fala do esforço no trabalho. Talvez até um cansaço você esteja, você está passando por um período onde você trabalha, 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 cansado, cansado, cansado e talvez o lucro não está vindo. Mas pode vir muito antes do lucro o reconhecimento, pelo seu esforço, a proposta de mudança e aí você... Aí depende de você. Eu não ia falar... Eu ia falar, você aceita, mas você tem livre arbítrio para decidir o que é melhor para você e para os seus. Doze, a carta do enforcado. Me fala de você sair dessa posição de enforcado, de sacrifício. Olha, está até me arrepiando. É hora de você transformar as raízes da árvore em uma copa frondosa. Perceba, ele está pendurado na árvore, ele está enforcado, dependurado. A partir do momento que eu viro a carta, se transforma numa árvore. Então, essa mudança vem até para o bem da sua saúde, tá bom? Saúde física e mental, porque você está no oito de espadas e está no nove de pausa. Você está cansado fisicamente e cansado mentalmente. Que linda essa carta. E aqui eu tenho o rei de ouros. Quer dizer, vem para trazer realmente estabilidade financeira para você, ok? Gêmeos, só tenho o mesmo. Não, agora eu tenho doze com vinte. Doze com vinte eu tenho trinta e dois. Três mais dois eu tenho cinco. A carta do Papa, que me fala, sim, de novos contratos, novas assinaturas, pactos, compromissos, alianças. Porém, tudo dentro do certo, do correto, do legal. Nada errado, tá bom? Use, então, a sabedoria para aceitar essas mudanças, que são mudanças que vêm para o seu bem. Uma confirmação, um recado para gêmeos. Aquiete-se, reflita, faça uma pausa. É tempo de uma vida nova, criativa, cheia de luz e magia. Serva-se da luz das estrelas para conseguir essa vida. A luz das estrelas me fala da espiritualidade, né? A estrela d'alva me traz essa coisa de energia do céu, o brilho das estrelas, tá? A espiritualidade dentro de você e com você. E a confirmação tá aí, minha cachorra ela quinta. Ok, gêmeos? Graças e paz, gratidão, muito amor no coração. A gente se vê semana que vem. Curta, comenta, compartilha, deixa o like, ok?